A temporada de ventos fortes chegou mais cedo esse ano ao litoral putiguaio. Vou conversar com a repórter Vanessa Florencio, que vai contar os detalhes ao vivo pra gente sobre esse assunto. Boa tarde, Vanessa. Os ventos já chegaram aí a mais de 30 km por hora, Vanessa? Oi, Gislaine. Boa tarde pra você e pra todos que acompanham o Jornal do Dia. E é isso mesmo, viu? Os ventos neste mês de julho já ultrapassaram aí os 30 km por hora. Isso segundo dados da Emparnia, empresa de meteorologia aqui do Rio Grande do Norte, viu? Isso é um fenômeno anormal para essa época do ano, né? Quando se registra historicamente ventos de até no máximo 10 km por hora, isso em todo o Rio Grande do Norte, né? É, mas costume a gente ver os ventos mais fortes nos meses de agosto e setembro. Mas quem vai explicar esse fenômeno pra gente é o Gilmar Bristotti. Ele é o chefe da unidade de meteorologia da Emparnia. Isso é em virtude da intensificação e do posicionamento do centro de alta pressão do Atlântico Sul, que está bem próximo aqui do continente, trazendo pra gente vento sul e vento mais forte. Normalmente, os ventos mais fortes acontecem entre meados de agosto até outubro. Pra esse ano, a previsão é que os ventos, nesse período de agosto até outubro, eles ficam um pouquinho abaixo do normal em virtude da presença do fenômeno Neoninho no Oceano Pacífico. Isso, o fenômeno Neoninho causa uma alta pressão aqui sobre o Nordeste, dificultando o trânsito do vento. Mas, pro momento, nós teremos aí nos próximos dois dias ainda a presença de ventos mais fortes atingindo a costa do litoral aqui do estado, em torno de 30, 35 quilômetros por hora. Isso quer dizer quase três vezes a média do mês. Como o Gilmar Bristotti falou, a previsão é que nos meses de agosto, setembro e outubro seja de ventos mais a menos. Isso por causa do fenômeno Neoninho. E pra finalizar a minha participação, vou aproveitar que tá chovendo nesse momento aqui na capital, em Natal, no Rio Grande do Norte, pra falar sobre o balanço de chuvas pra este mês do ano. Em junho de 2023, choveu abaixo do esperado em todas as regiões do Rio Grande do Norte. A média estadual foi de 76,6 milímetros, correspondendo a 21,2% abaixo do normal. Mês de junho é menos chuvoso nas regiões oeste e central do estado, que se encontram no período de estiagem. Mais chuvoso nas regiões leste e agreste e potiguá, aí correspondendo a 36,6%. Então, são com essas imagens de chuva, trânsito um pouquinho, né? Tem que ter mais cuidado agora nessa época de chuva, viu? Gislaine, volto com você aí no estúdio. Gislaine, volto com você aí no estúdio.